Olá Ilustríssimos, tudo bem com vocês? Aqui é a Solange do canal Ilustríssima Sol E o vídeo de hoje é uma unboxing de arrepiar da Make Story Box Tema Terror Vou mostrar a caixinha pra vocês, mas o correio não foi nada gentil Olha só a caixinha, o correio não foi nada gentil, tá complicado aqui Mas ela tem todo o carinho, eles fazem com todo o carinho mesmo E ela brilha no escuro, é muito, muito da hora Mas vamos para o unboxing, antes disso, dê o like, o like maroto ajuda pra caramba No canal, neste vídeo, e já se inscreve, aproveita e se inscreva E aperta no sininho, o cara não apertou, aperta no sininho E coloca ali na caixa de notificação, receber sempre as notificações desse canal Então vamos para o unboxing, vamos ver o que tem dentro deste colecionável aqui Pera aí, é um colecionável, óbvio né Mano Ser ou não ser? Eis a questão Cara, é uma caveira, eu sou apaixonada por caveiras Cara, e é bonitinha, é fofinha, é fofinha, é bonitinha Eu sou apaixonada por caveiras Mas vem um papelzinho aqui Toy art Da toy art Lá volta novo Post-it em forma de colecionável Use a canetinha especial e coloca a peça debaixo d'água e veja mais o que vai acontecer Vamos ver o que acontece É, vem um negocinho aqui Tá bom É, então você pode, teoricamente, né? Riscar a caveira Então vou fazer assim Vou fazer uma coisinha do Sanji aqui da caveira Quem não conhece o Sanji do One Piece É, eu tô... Tô devagando aqui, né? É pra trás? É pra trás, né? Vou fazer um... Nossa, eu tô muito... Eu sei desenhar, mas eu tô muito ruim aqui Vou fazer um... Um dentinho banguela na caveira Outro dentinho banguela aqui E... Tá! Deu uma zoadinha na minha... Na minha caveira É, bem... Bem pouco criativo Talvez coloque aqui, né? Pintar aqui de preto Pra dar uma emoção Pronto Agora Eu vou mostrar aqui Passando água nela Vê o que acontece Tá! Voltei e vamos ver a mágica acontecer Realmente Uau! É, realmente Foi Então, isso é muito Muito, muito Vocês vão ver essa caveira aqui Eu vou cenário direto agora Agora Não tem Solange Ih, eu vou ter que arranjar espaço, né? Meus quadrinhos e tudo Não tem agora, desculpa Mas isso aqui Isso aqui é exclusivo, cara Olha só Tá novinho Nossa A avó tá novo E tem uns ditados bem Bem pervertidos Com Esse Enfim Vocês entendam? Vamos para o próximo item Isso aqui Muito bom O próximo item Vamos ver o que tem aqui Tema terror Outro colecionável Meu Eu lembro Que no Serial Killer Eu tinha sentido falta do Jason Até comentei Mas temos aqui O nosso amigo Agora Vamos ao Jason O Jason versão fofinha Jason versão fofinha O detalhe É incrível Sempre eles estão evoluindo A Mixter Box Eu não estou puxando saco, gente Eu Vocês sabem que eu não sou disso aqui É porque, cara É muito bom o negócio O negócio é muito bom O negócio aqui Ah, claro A faquinha dele, né Olha a faquinha A faquinha dele Aqui, ó Coloca Olha só, gente Tá Gente Gente Vou colocar aqui Olha se vai caber tudo Os Pokémon O Jason O Kratos É muita É muita gente É muita gente Aqui Nossa Então Então, como eu falei Se vocês querem Que as crianças visitam Fiquem com a Guarawox Se vocês querem Gente, é a melhor forma De conseguir colecionar Sem você estourar Sua conta bancária E ter uma coisa exclusiva Temos aqui A coleção Power Hands Que eu tenho aqui, né Vamos ver Com mais detalhes É a mão do Frankenstein Né Tá toda costuradinha O detalhe da costura É Espetacular Gente É um punho, né Um porradão Muito que bem Muito que bom Temos aqui Eles já trazem Já os suportezinhos Pra musimata Eu tive que tirar Por falta de espaço Elas estão guardadas Eu quero criar Eu quero fazer um quadro Né Delas Mas tem aqui Um negocinho Que já é bom E falando da musimata Vamos ver Que musimata É agora Né A parceira Mixer Box Vamos ver Mano Esse aqui Eu passo meio mal Isso aqui É sério Desculpa Mixer Box Eu tenho um trauma De infância Aquelas porra Daqueles vídeos De jumpscare Eu tenho um trauma Disso aqui Ó Ah Mulher do exorcista Cara Eu tenho Cara Ela tá bem assustadora Aqui Eu tenho um medo Dela Eu tenho muito medo Dela Até hoje Me incomoda Mas quando era criança Eu tinha pavor Da imagem dela Até hoje Eu tenho um pavor Cara Obrigado Obrigado Mixer Box Terror Terror Pra mim Foi terror Mesmo Samusimata Eu não vou mentir Eu não sou de mentir É complicado Pra mim Porque mexe com Um traumazinho Mas É tema terror Gente E pra quem curte Tema terror Tá aí Mexeu com o igas Mas é muito bom Muito bom Porque é tema terror Temos aqui Opa Temos um sticker Para colar No meu gabinete Que eu adoro colar Sticker Do Dixal Dixal Saiu jogos mortais Agora Vou deixar fechadinha Porque eu vou colocar Depois Mas já mostrei Pra vocês E temos aqui A Raspadinha Vamos ver se eu tenho sorte Desta vez E A Annabelle Que também É Um outro O outro negócio Que eu tô nervoso Assim Que sei lá Essas histórias Eu sou medrosa mesmo Vocês bem sabem Que eu sou medrosona Olha só É Complicado Vamos ver aqui Encontre Três caixinhas E ganhe um No caso Acho que A gente tem Dois itens Extras Eu não sei Mas isso é muito legal Porque a gente Sempre tem chances E vamos ver Se eu vou ter chance Música de Raspadinha Encontrei uma caixa Vocês veem que não Tem Não tem mais Que contar aqui Eu sou parceiro Mas Tô aqui pra divulgar Mas eu tô No jogo Como de todo mundo Nada Eu adoro Raspadinha Mas nunca ganhei Porra Nenhuma Raspadinha Nada Agora realmente Tem que acertar Acertar Não tem desculpa Porque são três Tem que achar Né Opa Duas Será que vai ser a próxima Será que vai ser a próxima Ah Não foi dessa vez Não foi dessa vez Infelizmente Né Mas Sempre vão ter Outras vezes Porque sempre na Mixed Box Vai ter Raspadinha O que eu achei Da caixa Do tema terror Eu achei Fabuloso Ai sempre eu falo Fabuloso Sempre fala Muito bom Fabuloso Eu tô aqui Rolando só porque Parceiro Eu vou falar Não cara Não porque Se tivesse meio fraco Eu falaria Pô Tá meio fraco E tal Né Mas não cara Estão muito boas Essas caixas Tanto porque Eles demoram Eles Tem que ter Um número De assinaturas E ainda bem Porque eu gosto Muito do trabalho Dele Sempre tá esgotado Então garanta logo A sua caixa Aqui Estão todas as redes sociais Da Mixed Box Tem Facebook Tem o Mixed Club Que você pode participar Mesmo sem assinar Pra ver Os spoilers Das caixas Que eles vão soltar Pra ver se você Quer assinar Essa caixa Ou não Porque as vezes Tem um tema Que a gente Não gosta tanto E a gente Quer deixar Pra um próximo tema Beleza Tanto porque Por isso que existe A Mixed Club E Óbvio Vocês podem assinar Qualquer caixa Que vocês quiserem E lá Eles tem muita Troca de informação Mano Ó Mestre do Mago Mestre dos Magos Que vocês tantos falam Tantos falam Aqui ó Mixed Box Já era Já foi Vocês talvez encontrem Alguém vendendo Se alguém quiser vender Porque isso aqui ó Esse busto aqui Do Hellboy Eu acho O Kratos Que é demais Que eu vou customizar Esse Kratos Esse dragão aqui ó Ó Esse dragão ficou raridade Cara Vê no mercado ali Que acontece esse dragão aqui Também é uma coisa Que eu não me desfaço E fora As Power Hints Que é muito boa Esse ano Olha Mixed Box Vocês começaram esse ano Fecharam esse ano E tão bem E vão mandar bem Em 2018 Gente Bem Eu vou ficando por aqui Se você gostou da Mixed Box Quer mais informações Comente aqui embaixo Eu vou tentar responder Tudo que eu souber aí Da Mixed Box Eu vou ficando por aqui Obrigado por vocês terem acompanhado Esse vídeo extra Os vídeos não caem nesse horário Mas é um vídeo extra Porque é uma unboxing Que eu quero muito trazer Claro porque é um canal Aí do estilo de vida nerd Do estilo de vida gamer Do estilo de vida otaku Seja lá o que vocês querem Aí denominar Porque o meu canal Tem muita coisa aqui Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau